É balançado o que tu quer, pois toma! Sapa Leona Alves em forma de seldo! Meu parceiro Jordi Produções, estourado! Hoje no baile da Penhaú que vai rolar Só putaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Traz o lança que eu já tô com o meu copão na mão Hoje eu vou parar na gaiola, ficar de marola Sinta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapada e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma Hoje eu vou parar na gaiola, ficar de marola Sinta pro chefinho do jeitinho que ela gosta Vai ficar chapada e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma gostosa T-shirt e um hot paint da invocat Diz o jeans que eu uso e adoro Meu parceiro Diego, som de morada nova No baile da penha o que vai rolar Só putaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Traz o lança, vai, vai, vai Hoje eu vou parar na gaiola Ficar de marola Se tá pro chefinho do jeitinho que ela gosta Vai ficar chapada e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma Hoje eu vou parar Ficar de marola Se tá pro chefinho do jeitinho que ela gosta Vai ficar chapada e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma Eu quero ver se você aguenta O nome dele é Lundi CDs, meu estourado A turma da carreta R.R. A três alinhamentos Que cão, tag lanche, o melhor do Brasil De nome de P2, entretenimento, o céu do Produções Arroba, chantinho, farias, os teclados O gato dos gatos pras gatas dançarem Em nome de JG é som E cheiro de perfume bom, hein? Tá na gaiola, cheiro de marola, boa, vem Tá na gaiola, vale as malandras jogando, vem Tá na gaiola, os amigos faturando, vem Tá na gaiola Swing do gaspazinho E vem sentando e rebola Vem, tá na gaiola Vem, tá na gaiola Vem, tá na gaiola Vem, tá na gaiola Cheiro de perfume bom, vem, tá na gaiola Cheiro de marola, boa, vem, tá na gaiola Para as malandras jogando, vem, tá na gaiola Os amigos faturando, vem, tá na gaiola Vem sentando e rebola, vem, tá na gaiola Vem, tá na gaiola, vem, tá na gaiola Amém Em nome de P2, entretenimento, salto, produções, juiz, doutor, criança Gleiciótica, a melhor ótica do Brasil, meu amigo Té Choro, balançado da Paquita Alô, Guilherme Bismarck Meu parceiro Magno Costa Toda a turma do meu Aracati Deixo você louca de vontade de ficar comigo Te olho com cara de sapato, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter Agora prepara pra sentar, vai E senta, 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 senta pra valer a pena Senta, senta, senta Senta, 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 senta a pena Senta, 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 senta Ai papai Se a Pauliana Alves em forró de salto em nome de P2 Ai, tem prafar do cá, hoje eu tô pensando na verdade Ai, agora senta, senta, senta bones! Senta, 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 senta Senta, 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 senta! Senta, 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 senta a pena Senta, senta Senta gostosa, vai, senta Só no balançado, tá pra quinta Senta, 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 senta Senta Pra você que não vai voltar pra casa hoje Joga a mão lá em cima e sente a pressão Chacolinha na Alves e forró de seldo Ô, ô, hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Ô, hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Pra minha casa não Pra minha casa não Hoje eu vou virar o capaçuzão Ela vai no chão, ela vai no chão, ela vai no chão Vai danada, vai, 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 vai Ela vai no chão, ela vai no chão Ela vai no chão, ela vai no chão Chão, 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 chão Cadê a zumbiseira? Chão, 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 chão Chão, 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 chão Se joga! Isso é o som do meu saldo! É som de carnaval, é? Tu aguenta? Eu passei no balcélio no paredão de Nova Rússia Meu estourado! Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Demorei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu os joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma loucura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Dorme, coração! Em nome de Nova e Saúde, meu parceiro Tchum! Pra tocar no paredão chiquinho de uva Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma loucura por uma paixão Péssimo negócio, coração Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma loucura por uma paixão Péssimo negócio, coração Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Seu folha noves e forra de salto Mateusinho de Jaguaruana, meu estourado O que adianta apagar meu número da agenda? Se você sabe que ele tá guardado dentro da sua memória O que adianta é tomar todas no fim de semana? Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai adorar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tem que não consegue esquecer Não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faça uma bosta Vai se sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia E vai sobrar espaço na tua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Aqui tem sentimento Para Jorge Produções O que adianta apagar meu número da agenda? Se você sabe que ele tá gravado dentro da tua memória O que adianta é tomar todas no fim de semana? Bebe, miséria, vai! Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tem que não consegue esquecer Não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faça uma bosta Vai se sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia E vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faça uma bosta Vai se sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia E vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Oh 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 Possele do Paredão Meu patrão Fernando Vila de Granja Toda turma de granja Aquele beijo Oh Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Se me esquece, some, se me vê de longe Viro a cara, finge que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não Consigo mais dormir, vamos fazer assim Melhor não me procurar, porque morro de medo De te perdoar Tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto É lá no balinho real, mas eu adoro Essa é pra tocar na carreta do body A galera da autoescola certão Se é Poliana Alves Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Se me esquece, some, se me vê de longe Viro a cara, finge que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar, porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Cabuloso acessórios Meu parceiro Magno Costa Tô na turma do meu aracati Short Produções Estourou, hein? Em nome de estilos, festas Minha amiga Carlinha Se a Paulinha Alves E forró de salto Load CDs Seu repertório de desculpas Eu conheço bem Quando ele acaba Você tenta inverter a culpa Sem argumentos A saída é levantar a voz E dizer Que não quer discutir Os seus erros Eu garanto que o pior É achar que é você Estar aqui Sábado à noite Você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar O domingo à tarde De mim vai lembrar E vai sentir saudade De mim vai lembrar Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite Você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar No domingo à tarde De mim vai lembrar E vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Voltar Seu repertório de desculpas Eu conheço bem Quando ele acaba Você tenta inverter a culpa Sem argumentos A saída é levantar a voz E dizer Que não quer discutir Os seus erros Eu garanto que o pior É achar que eu vou Sempre estar aqui Sábado à noite Você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar No domingo à tarde De mim vai lembrar E vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite Você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar O domingo à tarde De mim vai lembrar E vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Voltar Meu amigo Alô Minha amiga Xerma Turma do meu Aracati Que eu adoro Bora Lanieri Lanichou São Paulina Alves Em forma de saldo P2 P2 Entretenimentos Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando Quem é essa perua Mas peraí Mas peraí Você não paga As minhas contas Já não é da sua conta O que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você E nome de Via Radical Fantasias Minha parceira Rosinha De São Paulina Alves De Forró de Salto Pra tocar no Paredão Cabooso Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando Quem é essa perua aí Mas peraí Mas peraí Você não paga As minhas contas Já não é da sua conta O que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Minha amiga Rosilene Emagrecedores Que eu vim Alinhamentos Bruno Sousa Divulgações Sepoliane Alife da Mídia Estoura nós Menino Que suíque gostoso Você adora né Gosta de uma sacanagenzinha Então chama as meninas De shortinho hot pants Os rapazes sem camisa E vem comigo Porque se você não for Só você não vai Na quebradeira do meu salto Se você não for Só você não vai Se você não for Só você não vai Eu vou tu vai Eu vou tu vai Eu vou tu vai Eu vou, e se você não for, só você não vai Se você não for, só você não vai Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai Dua mãe, deixa, deixa Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai Eu vou, vou pra bagaceira hoje, hein Hoje eu tô pro crime Suíça gostoso, vai Bota danadinha pra descer até o chão Até o chão, vai, vai, vai Olha a checa no chão agora, vai, vai E se você não for, só você não vai Se você não for, só você não vai Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai Tu consegue ficar parado com esse swing? Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou, tu vai Já tô vendo você dançando, hein Deixa o balançado da faquita Vixe, aqui o negócio é mais coisado O balançado da faquita, olha o swing, vai Tudo de semana, tô preparada Chama as meninas, os parceiros, que o juiz quer liberar Tudo de semana, tô preparada Chama as meninas, os parceiros, que o juiz quer liberar E o que tem pra hoje é festa de ouvir Elas bebem a gente, elas bebem a gente A novinha tá louquinha, tá pedindo pra sentar Elas bebem a gente, elas bebem a gente A novinha tá louquinha, agora prepara pra sentar, vai Senta, 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 senta Senta, vai, senta Ei, novinha, já pode passar o zap Chama todas as amiguinhas, que hoje o baile é de verdade Ei, novinha, já pode passar o zap Chama todas as amiguinhas, que hoje o baile é de verdade, hein E o que tem pra hoje é festa de ouvir Elas bebem a gente, pá Elas bebem a gente, pá A novinha tá louquinha, senta, danada, vai E elas bebem a gente, pá Elas bebem a gente, pá A novinha tá louquinha, tá pedindo pra sentar Se tô gostoso, danadinha No swing da Paquita, vai No balançado do meu salto Oh, swing diferente O que tem pra hoje é festa de ouvir Tá se amostrando, é? Então se amostra mais novinha Que aqui é Pauliana Alves e forra de salto Eu te falei que ela é louca, descarada Rouba sua brisa com o poder dessa quicada Essa menina tem um mistério Quando ela empina o bagulho fica sério Que calice, senta aqui, mas não para de dançar Bota o bumbum pra relaxar Chama as amigas, enche a cara Mexe e não para Olha o barulho que ela faz quando começa a sentar Olha o barulho que ela faz quando começa a sentar Olha o barulho que ela faz quando começa a sentar Olha o barulho! Revisão de alto-falantes Sissi Motos Olha o barulho que ela é louca, descarada Rouba sua brisa com o poder dessa quicada Essa menina tem um mistério Quando ela empina o bagulho fica sério Que calice, senta aqui, mas não pare de dançar Bota o bumbum pra relaxar Chama as amigas, enche a cara Mexe e não para Tá-ta-ta Tá-ta-ta Olha o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá-ta-ta Olha o barulho que ela faz Tá-ta-ta Olha o barulho Vai Xandinho, ele gosta Ele gosta Ai, ai Em nome de P2, entretenimento, salto, produções Se a Poliana Alves em Forró de Salto Bem gostosinho Aristema e Portados, fico bem no ouvir Lava Jato, Avenida, ai, ai Meu parceiro Zé Maria, Zé Bem, entretenimento Vai, Poliana Ai, pai, para, você não tá vendo Que movimento é esse que a novinha tá fazendo Ai, pai, para, você não tá vendo Que movimento é esse que a novinha tão fazendo E abrindo e fechando, e o bumbum balançando Abrindo e fechando, e o bumbum balançando E abrindo e fechando, e o bumbum balançando Abre, fecha, bota o bumbum pra balançar Filhame de P2, entretenimento, salto, produções Rodrigão Sena Ai pai, para, você não tá vendo Que movimento é esse que as meninas tão fazendo Ai pai, para, danadinho Que movimento é esse, agora prepara, vai Que abrindo e fechando, que o bumbum balançando Abre, fecha, balança E abrindo e fechando, que o bumbum balançando E abrindo e fechando, que o bumbum balançando Esse bumbum vai danadinha Abre, fecha, balança, balança, balança Se joga no swing da paquita, vai É som de carnaval Abre, junho da tua criança Quicão, tag lanche, o melhor do Brasil Abre, junho da tua criança Abre, junho da tua criança Abre, junho da criança